Da mulher? Sim. Então, pelo menos é o seguinte, nós vamos fazer uma coisa que chama portal do... Um banco de dados, dos agressores, dos agressores de violência... Maria da Penha. O que acontece? A sua filha está namorando um cara. Aí você vai, pega o número do CPF dele, aí vai lá aparecer a foto dele, se for aprovado, há 10 anos atrás ele bateu na mulher, ou há 20 anos atrás ele matou alguém. Então você já vai ficar assustada, já vai saber o que... Uma prevenção contra a violência. Isso aí. É o melhor... Porque você viu, aquele cara que matou agora, pô, o cara já tinha, quando é, já tinha sido, já tinha respondido ao homicídio de Maria da Penha. O quê? Se a mulher tivesse os dados dele e pegasse, ela ia ver, mas esse cara não, mas esse cara não. Então nós vamos fazer isso. O segundo, nós estamos agora na campanha da bengala verde, já ouviram falar? Já. Então, mas então o que é? É que as bengalas, cada servo tem um tipo de bengala e eles passam por constrangimento, porque a pessoa às vezes quer ajudar de um jeito, quem não precisa é que ela ajuda. Então nós vamos querer que seja divulgada as cores das bengalas e o acesso para eles em lugares melhores. Então nós vamos fazer uma... Eles já até fez a lei, só não entramos com ela ontem, porque o pessoal, o pessoal quer ser, eles têm também o que eles querem. Então nós vamos ver se está tudo aí na nossa lei. Se não tiver, nós vamos fazer. Então, tu vê, ó, todo um projeto... Isso é um projeto provocado tudo pelo Equipo Caprio, né? Esse projeto foi provocado pelo seu canal. Eu vi na sua televisão, no teu canal, aquelas duas pessoas deficientes de visão, falando sobre isso, eu liguei para você que me interessou. Às vezes eu vejo o de Renata Cristiana, às vezes eu vejo o teu, às vezes eu vejo no Globo Unido, vejo o de Carlão, uma pessoa reclamando lá. Aí, ó, se já reclamaram da luz, eu mandei o Bamban, mandar um ofício para a ANEL, para saber por que não tem luz naquelas pontes ali do... de São Pedro, que é tudo escuridão. Ela falou que aquilo ali, tudo bem que é estadual, mas é a prefeitura que tem que colocar. Está aqui o Francisco Carlos Dutra, meu deputado, a taxa de iluminação pública na nossa cidade é absurda. Peça a seus advogados para levantar essa questão, já que você está falando do assunto de iluminação pública. Então, levantar, mas marcar um para ver. Agora eu quero marcar uma audiência pública, você já está vendo, com o representante da... lá na prefeitura, vamos fazer a prefeitura da ANEL, para saber o que, por que que está acontecendo isso, porque é uma taxa cara, você paga a luz de rua, né, iluminação e não tem. Então, tem que tirar essa taxa de iluminação, porque já que não cumpre... Isso aí que a gente está falando, nós estamos de hoje, já estamos com um projeto de fazer essa... para poder conversar com o pessoal da ANEL. Então, eu vejo muitos programas de vocês. Eu até falei para o Romano, nós temos que arrumar um assessor, igual o que na polícia tem, para ficar vendo, botar três televisões de cada... É, porque eles fazem hoje a tecnologia, porque vocês sabem mais do que a gente... De vez em quando, tem que ligar para eles, mas manda um assessor nosso, e lá que Renato Cristiano está fazendo um discurso, você quer, ou o Carlão, para poder ir nesse negócio com o meu cartão, com a meu cartão, se identificar, eu sou assessor do Soutento Bernardo, porque ali é que tira as coisas, tudo, todas as regras que eu estou fazendo, eu estou tirando a televisão, cara. Essa daí eu tirei do Gil Monte. Onde, foi ontem? Foi ontem, a participação. Entendeu? Hoje, a sua participação hoje, aqui na prefeitura, foi em relação a essa sombra. Aí eu vi, então, que eu quero vocês, porque eu estou de olho no programa de vocês, escutando, entro no site da Renato Cristiano, de Carlão, todo bonitão, o que o povo falar com vocês, leva eles para a televisão, eu estou indo procurar, porque se for útil, eu quero ser um verdadeiro deputado do povo. Não conte comigo, para fazer discurso bonito, falar bonito, porque se for, para falar bonito que você vai ser deputado, você vai ser só professor. Então, o meu discurso é o de vocês, dia a dia, é isso aí, às vezes conhece saia mais, às vezes outra, não interessa, o que interessa é a lei saia mais. Deputado, então aproveita aí, dá aí o seu endereço, onde a população pode fazer contato, ter contato com o senhor, levar suas demandas. Vamos lá, meu endereço, Renata Cristiano, Carlão, o seu, Gil, Eduander, é isso aí. Praça Porto Rocha. Praça Porto Rocha. Muito obrigado. Bancas óticas. Bancas óticas. Nós vamos fazer em breve, que eu vi um deputado, que eu também, infelizmente, nem tudo vem da minha cabeça, eu gosto de colar muito, acho que quando eu colo muito. Quando a ideia é boa, você compra. É bom, eu colo mesmo. E o que eu te falei, se a ideia é boa, para mim não me interessa, se o cara é pessoal, PT, Petô, 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 Pati, Cató, não interessa nada disso. Nós estamos com ele, entendeu? Eu quero saber, se é contra, pode ser até do meu partido e eu voto contra, entendeu? O importante é a demanda da população. Isso aí, então, vamos esperar agora que nós estamos com mais uns quatro programas para fazer e vamos ficar tão livres, porque eu estou tão feliz. Você viu a reportagem que eu fiz? O reboque levando o cachorro vazio, porque ele nem, está igual o Rodrigo Paraguaçu, não morre nem ninguém para ele poder levar. Obrigado, deputado, muito obrigado.